Sejam bem-vindos, rapaziada, a mais um vídeo de Speedrunners Sim, eu sou o Speedrunner e aqui embaixo tem 4 Hunters E eles vão usar o modo Battle pra poder me caçar aqui no joguinho hoje, fechou? Então é o seguinte, eu vou começar aqui com 5 Lucky Blocks da Adam do Crazy E 64 Lucky Blocks normal, porque hoje eu vou tentar zerar o Minecraft com esses caras atrás de mim Gente, é o seguinte, tô pegando meu celular aqui agora Porque simplesmente eu tenho 3 minutos pra sair daqui de perto de vocês Enquanto eu tô saindo, vocês podem abrir nas Lucky Blocks, tá bom? Já estou indo embora, meus queridos Tô indo embora Tchau, Johnny Tchau Tchau, Johnny Olha, é o seguinte, vou falar uma coisa pra vocês Hoje eu posso usar qualquer modo da Adam, entendeu? Enquanto vocês só podem usar o modo Battle Será que vocês vão ter a mesma vontade que vocês tiveram da última vez? Não sei Ah, que bom, né? Depende Eu já achei uma vinha aqui, que é aqui mesmo que eu vou pegar o que eu vou precisar, velho Ah, vocês podem sair do buraco, já ia abrir a Lucky Blocks Só que podem me caçar E tá com o negócio Arrumei Tá da feit mesmo, bota a escadinha Tchau Sei lá, vai que falta, né, gente? Tá melhor levar isso aqui comigo Esse modo Battle é bonito Então, esse modo Battle eu ainda não vi Eu cheguei a ele na Ultimate Soldier, brother? Mó bonita Acho que não Tira a chuva aí Ai, vem um bicho aqui, velho É, vem um suga e suga pra mim Nossa, vem uma madiga nas Lucky Blocks Não interessa Caramba, se for móvel Nossa Nossa Meu Deus Caraca Johnny Oi, o que foi? Não Eu acabei de conseguir um baú Que tem Nether Lucky Block Netherite Lucky Block Rainbow Lucky Block Redstone Lucky Block E tem Lucky Block de tudo no baú E eu tô catando tudo Opa, já consegui um negócio bom aqui Pode catar Vocês só não podem usar É... Outro modo Outro modo, exato Vocês só não podem usar outro modo Nossa, só diamante agora Tô cheio de diamante Oh, oh, oh Me falaram que a parada do slime é mó forte, mano Mas ele não tá mais forte que o Super Saiyan, não Não é o slime, não Qual é o nome daquela menininha lá Que eu esqueci o nome? Ah... Alguma coisa ataca? Medaca? Acho que é isso Ah, o slime é mais forte que o Super Saiyan 3? Como assim? Ah, o slime é mais forte que o Super Saiyan 3? Nossa, vou ter que usar esse aqui Tá Ok, gente, já deu 3 minutos Podem vir e começar a me cansar Ah, agora A gente vai tentar, né? Isso aqui vem coisa do Nether Não vem nada de bom pra mim, né? Tá, pega! O outro esquisito Ai, não Eu consegui o efeito É o efeito que vai voar e pular, velho Efeito, eu acho o Johnny Vem o nó aqui na Lucky Block Eu morro Consegui uma Lucky Potion Que isso, velho? Vem uma tracinha aqui pra me matar Oxi Vamos procurar É ele que veio uma foto da sua mão no céu Johnny Oi Você foi pra muito longe? Eu tô na redondeza aí, galera Eu não fui pra muito longe também Que eu sei que você... A única coisa é que já tem esses coração aparecendo aí na minha tela É só você diminuir a HUD aqui Só uma dúvida O lugar que você ficou preso foi um negócio que caía areia? Não Isso aí foi um tempo atrás Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ai, cara Ah, ok Ah, não tá com o gameplay ali, não, né? Não Isso aí, não? Ah, mas eu não vou passar, não Isso aí aqui, Billy Eu tô aqui, né? Espera, ganhei tu Isso aqui Vai, oxi Vai Ok Ah, mano, que ódio Porque eu comecei com muito azar, velho Tamo chegando, Johnny Que bom, né? Que bom Que bom Imagina se não tivesse Tamo bem perto Pior que eu tô mais perdido que uma pedra Mano, mas o Lucky Block só vem merda, velho Mas, velho, você já viu que tem Lucky Block no céu também? É, porque... Oxi Oxi A Lucky Block me... Ainda bem que não tem dano de queda, senão eu tinha morto Era F pra mim aqui de primeira, já Mano, é possível, né? Eu tô dando Johnny, velho Eu acho que o Johnny tá por perto Você acha que eu tô por perto, ZD? Acho que... Ai! Aqui era onde ele tava Opa! Eu escutei aqui! Escutei aqui do meu lado! Droga, ele tá no meio dessa floresta aqui, não é possível Droga Eu escutei aqui do meu lado, velho Cara, que dá onde... Onde que caiu o raio, velho? Mano, não tá vindo o que eu preciso, cara! Preciso de jogar essas coisas fora aqui Pera aí Ah, mas não tem nada de útil, velho Nem Johnny encontra Mano, foi muito, velho Ah, como assim? Nem pode ter muita, né? Puxar pra pessoa... Tá, isso aqui eu não vou aprisionar Essas coisas de naderite é boa Eu vou encontrar o Johnny na cagada aqui, velho Ah, mas é Johnny Não, nada que eu preciso ver Nada que eu preciso ver Só lagou meu mapa aqui, só Só isso O que você precisa, Johnny? Eu vou falar pra vocês que eu dei a volta no mapa e voltei pro início Ah, é porque vocês... São gênios, né, cara? Vocês são gênios Vocês já desativam o modo aqui? Ativam de novo? Que eu já perdi os efeitos Caraca, cadê o Johnny, velho? Já rodei aqui, já tô no biome de gelo Eu não fui pra esses lados de gelo, não, viu? Eu tô rodando pelo gelão desses aqui do spawn Esse aí tá perdido Vocês chegaram aí contra uma vila? Já Já Ele da casa no shift Então eu não tenho nada que falar mais, não Calma, meu Eu não falei isso agora, não, né, parça? Eu fiquei saindo aí, foi em 5 minutos Mas eu não disse que eu tava na vila Eu disse? Não, acho que deixou meio óbvio Eu disse? Eu acho que ficou tudo escuro Acho que a Lucky Block te trollou, hein, amigo? Tem algumas que já pegam Tem umas que deixa muito cego, né? É, cego Nossa, eu cheio de itens e acessórios aqui, velho Vocês abriram o Lucky Block aqui embaixo, não foi? Ah, vai que vocês deixaram aqui Vai que vocês deixaram alguma coisa aqui pra trás, né? Muita Lucky Block, velho Meu Deus, muita Lucky Block Isso aqui vai me salvar Vou abrir todas Ah, eu sei o direito Tá no spawn mesmo É o Lucky Block eu deixei E por que que você deixou o Lucky Block? Porque não tá vindo coisa boa do XP pra lá Sai, bicho Sai, bicho Mano, te dá noção Eu tô com tanto nível de XP Que eu tô com 24 mil de XP Do nível Ai, o monte de bicho aqui, velho Quem desgraveu um ghast de cabeça Já achei Oi, Johnny É, o Biri já viajou já Oi, Johnny É, 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 é Eu não sei onde que a gente ficou Foi no local de areia que a gente ficou, gente? Não Não, foi na planície Oi, Johnny Saber que o barra TP vale, né? Entra, Johnny Vale, pra vocês vale Entendeu, Johnny? Nossa, eu vou morrer Corre Gente, Johnny tá forte Cadê ele? Eu não tô vendo ele Ai, tá aqui Ai, tá com a espada do modo Ai, não dá, né, fi? Ah, espada de modo é apelão, tá? Nossa, vai ter aranha É a desgrama toda aqui Ah Ah Ah, pega o cinto do Billy Pega o cinto do Billy Peguei o Lucky Block Tá Peguei o Lucky Block Feu Caraca, mano Espada forte do caramba É essa aí? Pode dar de um Opa, vale? Oi? Pode dar das coisas, pode Pode dar aqui, Rabidinho Não Tá bom Que eu tenho mais aqui Tá, ok, ok Que susto, véi Perdido Quase eu perdi o modo que eu peguei, mano Deixa eu te falar que eu me perdi do Johnny Eu me perdi dele também, velho Eu já tô perdido, véi Ô Johnny, você daí ou eu tô pera? Meu Deus, um milhão de Lucky Block aqui no chão, velho É minha Ele tá ali? Ah, não sei se ele tá ali, não Valeu Billy pelas Lucky Block, amigo Ele aqui, ó Ele aqui, ó Tá aqui na frente Tu não tem noção, velho Ele me deu três tapas E... É Johnny Isso não tem de você não conseguirá, amigo Ah, isso aqui não é Valeu, vai ser pra cá Que Lucky Block, bosta, véi Que Lucky Block, bosta, véi Tá aí embaixo, ele tá ali Ele tá aqui na vila Aqui na vila Aqui, aqui, aqui Ele tá corrido, ele tá corrido Vai entrar aqui Eu vou tentar achar você Ele entrou na casa? Não, não Ele quer que não Ele vai secar Ele tá aqui, ele tá aqui Nossa, ele dá muito dano Dá muito dano Essa espada é muito roubada Não dá, velho Caraca, quase morri Quase morri Eu travi, eu travi Eu travi Eu travi Não dá quase barra, não dá, filho Mano, eu quase morri, véi Quase morri Mas não é a espada A espada dá oito de dano, gente Não é a espada É o modo Caraca, que modo é esse, véi? Fex, quantas? Caraca, que que é isso? Fex, quebrou a roupa toda a minha Você volta? Ai, ai, ai Que isso, ele é muito forte Tchau, Johnny Tchau, Johnny Ah, ele toca de vida O bom é que vocês perderam o modo, né? Já peguei dois modos do bar aqui já Ó, o Fex é tipo O que é que é um é o meu? Recuperei minha vida Bora, Zayden Pega ele, Zayden Pega ele, me perdi dele Ele tá aqui, cara Tá muito fácil Cara, o Fex, que que é isso? Eu não consigo acertar ele Eu não consigo acertar Foi? Foi? Não, não, não Corre Sabe o que vocês tem aqui no chão O modo dele é o do, é o do Rimuru É impossível matar esse modo Tem uma, é o nome é Lucky Block End Qual é a cor dela, qual é a cor dela? Ela é roxa Então, não é essa aqui não Consegui uma espada da hora Cadê ela? Você conseguiu ela onde? Lucky Block? Lucky Block, aham Vem um baú Vem um baú com um monte de Lucky Block Aí vem ela ali dentro Oh, eu queria Oh, mano Achei, achei, Félix Uhul Uhul Oh, oh, oh Como é que eu pego a Lucky Block? Ah, tá É vermelha? Ah, viu É uma que ela é toda roxa? Toda roxa, não Ela é roxa e... Essa toda roxa é do Nether Ela é... Qual é a cor dela? Ela é roxa, preta e verde É End e Lucky Block Como é que... Qual é a Lucky Block? Não veio essa, cara Eu tô com ela aqui Quer trocar? Se quiser pegar mesmo Se quiser tentar me matar Peraí, calma aí, Fénex Qual foi? Ai! Quem pegou meus itens? Então, Lucky Block do Crazy aqui é boa Pra eu pegar mais... Caraca, peguei assistendo o ovo Achei Nossa! Você tem mim, Fénex Ah, o resto tá aqui, ó Pra quem quiser ir pegar Esse coisa, ó Tá aqui também Ah, eu não preciso dar Mas o Lucky Block não foi Que a gente deixei tudo aqui Agora é minha chance Essa Lucky Block não vai servir pra nada Então vou jogar lá fora Isso aqui joga fora Isso aqui joga fora Isso aqui joga fora Joga fora Joga fora Perfeito, o Johnny não vai saber que isso é bom Eu acho que... Caraca Peguei um... Uuuuh! Quem foi? Que... Peguei um modo interessante, família Peguei um modo interessante Cadê o Robert? Não quero isso Não, também não quero isso Oi, Noa Ei Eu quero essa espada Eu quero essa espada Acaba Acaba Eu quero essa espada Não vai pegar? Vem aqui, Noa Não vai pegar? Ai Caraca, Noa é muito rápido Que que é isso? Tá com que modo? Tu quer dizer que se tem um outro aí eu posso dar TP nele? Pode Pode Ah! Que pena Mano Esse... Esse... Oxi Que back é esse, filhão? Nossa, tá lag, tá lag, tá lag, tá lag, tá lag, tá lag Bota 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 Ah, ele tá com... Ele tá com o enderpeel, velho Ah Tá batendo por quê, bicho? Cadê o Johnny? Pera, deixa eu ver se tem um coisa aqui Espírito, ela parece ser bom Será que ele pegou o modo que eu tava? Nossa, esse modo aqui é muito forte Qual o modo? Fala o nome Cadê? Form slime Mas não tá dropando, não tá dropando Achei o Johnny Aqui, velho Sá, diabo Ô, 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 ô Johnny Essa aí só vai... Essa daí só vai dropar enderpeel, tá? A do nether que dropa os outros... Que que é isso? Tem um slime atrás de mim What? Eu tô no modo Bota Tá correndo por quê, Johnny? Tá correndo por quê, Johnny? Vamos Atrapa dentro do slime Gente, ele... 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 Ele apoiou pro modo do slime Usa o modo do slime Car... Ah, só tem esse aqui que eu tenho Ah, eu tenho uma do slime Peguei Cadê o Robert? Oxi Tinha um slime atrás de mim Oxi Ele tá... Ele tá com o enderpeel pra cá, velho Ah, eu não achei Eu tô seguindo ele tá na frente Era... Desgraçado Ah, ela só vai dropar enderpeel Ah, esse modo do slime do... Do... Do Rímaru, cara É, esse modo é muito forte Caraca, tem uma tropa de slime Atrás de mim, mano Como eu fui? Peguei ele, peguei ele, peguei ele Peguei ele, peguei ele Peguei ele, vai, vai, vai Peguei ele Preciso de estratégia Ele tá correndo, ele tá correndo Corre não Peguei ele Opa, valeu pela... Quebrou a minha armadura Nossa, um tapa dele dá muito dano Por verdade, eu tenho... Muito pequenininho esse modo, velho Eu não consigo dar hit Ah, vou virar ele agora A armadura dele foi embora Ai, lagou, lagou, lagou Lagou, dropou muito mal Cadê ele? Ele tá no céu, tá no céu Lago, tá lagado Tá muito lag, tá muito... Peraí, peraí, tá muito lag, cara Cadê ele? Melhor, melhor Volta, Johnny Vem aqui, Johnny Morre, desgraça Graça Primeira parte eu já tenho... Eu tenho o Twitter aqui, velho Que aí, o Twitter? Caraca Tem o de lá e... Tem o de lá e fulminante atrás de você Eu sei Johnny, tem o de lá e fulminante atrás de você Johnny, tem o de lá e fulminante atrás de você Aqui atrás de você, tá? Beiradinho Ele tá atacando... O que é que eu achei? Ele tá gui derpil Ele tá gui derpil Não foi! Ele foi pra lá, ele foi pra lá Ah, mas eu jurava que eu dropa coisa do índio aqui com essa derpil bosta Oxi, dá pra gente andar de boa na água, gente Ué, dá, é minha fruta É, é uma pizza agora? Um dele esquisito Caraca Não, é que eu tô nadando no modo de boa ali Achei Ele tá ali, ele tá ali, ele tá aqui, ele tá aqui embaixo Aqui, 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 ele tá aqui Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Bom dia, ai, ai Batei, batei Saca Eu tô flutuando Eu tô flutuando Oxi Acertei Tá me batendo, idiota Mano, é, eu não vou conseguir pro End não, véi Esse look block é muito bosta, véi Esse look block é muito bosta, véi Lutei Ah, eu não volto a vida não Como? Ah, e o totem febre pra quê? Mano, esse look block é muito bosta, mano Ai, mano, que bosta Ah, morri, véi Caraca, eu tô muito lag Mano, que isso? Que isso? Tá muito lag, véi Tá muito lag Voltei, Johnny Nossa Nossa, Johnny Tu não perde vida, não? Perca, mano Esse modo aqui é muito forte, véi Uh Caraca Quase Quase Quase, véi Quase Que que tá Diego superior aqui? Eu É o Rosê ou é o Ego superior? É o Rosê ou é o Ego superior? É o Rosê, o Ego não tem nada Ah Mano, eu peguei um negócio aqui Tá muito lag, tá muito lag Tô com muito lag Tô com muito lag Tão feito o Fred em Rosê, Johnny É por causa dos itens no chão Sai de pé dos itens É, bate aí, bate aí Eu bati nele Caraca, véi Nossa Nossa Não é F F Vai, vai Caralho Gente, ele tá correndo os itens Eu dei o Algo, quem que eu colocou agora no Minecraft? Por favor, retire Calma, calma Calma Coisas Que que? Ixi Virei um Zayma Nossa, quase Que de Gramado Que tá aí connoite Que tá aí com ele? Ah, nuclear foi Eu achei que essa Luck block seria minha salvação manna Eu não sei que eu tô batendo Eu só tô batendo Também não sei nem quem eu tô batendo Mas vai Nossa Zayne foi Ô, Félex! Para de me bater Eu tô te batendo não Tô tentando atras dele Ele tá correndo, ele é muito rápido Ah, ele me batendo Ah, vai, ai, quase Bate ele Cara, não vai vir com esse duende Ah, eu vou ter que procurar, véi Oxe, ele tá tomando dano Oxe Ah, ele repõe o modo Eu tirei o modo e coloquei de novo Ah, eu também Ah, eu vou morrer de novo, véi Que isso É meu go down É meu go down É meu go down Tô até bem Tô até bem Tô aqui, menina, tô aqui Fica ele Mano, é muita slimezinha É muito ruim esse modo Porque eu não consigo atacar certo Matei ele Gente, ele não morre, meu Deus Calma, tô chegando Me dá boost, me dá boost Gente, consegui Calma Uma hora ele vai tomar dano Ah, ele tem que ir Ah, ele ativou de novo, véi É minha hora, gente É minha hora, gente Volta, volta Pode voltando Pode voltando Pode voltando Fica na água Deixa ele na água Deixa ele na água, rapaziada Permanece na água Não, me ajuda, ajuda Sai, Johnny Você tá mais forte que a gente É, mas o dan é que ele tá dando Me deram boost, me deram boost Dá mais um boost Boa Beleza Ah, vou morrer Esse modo não pode ficar com certas pessoas não Não, quem? Não Não Vai Deixa ele trocando Deixa ele trocar o modo não Peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei o modo dos enders Boa Fica uma feita Ele vai trocar de modo Ele vai trocar de modo Ele vai trocar, ele vai trocar Vem, 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 vem Tô com um do feita agora Vem, vem, vem Tira chuva alguém Tira chuva alguém Não Vai com chuva Vai com chuva Vai com chuva Ele tirou Ah, ele tirou o modo Tira chuva Deixa eu tirar Deixa eu tirar Ah, como foi mano? Eu não vou conseguir ir pro nether Já desisti já mano Mata, eu morro de novo Tá, agora a batalha é até o final, gente Eu não vou conseguir ir pro end Então Quem morreu já foi Quem morreu já foi Quem morreu já foi Não volta mais Ah, morri É, morri Não tinha como Não tinha como Ai, travou tudo Finalmente Ai, que chaco Ai, meu deus mano Meu deus Você é a mais chata do mundo, mano Meu deus do céu Ah, pode matar Eu tentei, eu tentei Eu tentei, mano Eu tentei Eu tentei Caraca, foi difícil, mano Mano, eu coloquei essas look blocks Por quê? Porque eu jurava que ia vir Que ia vir coisa doende, tá ligado? Que ia ser mais fácil pra eu construir o portal Pra eu ir atrás do portal Mas as look blocks não ajudam em nada As look blocks é doida, velho Meu deus do céu Mas, pelo menos Eu consegui me manter Pro speedrunner Consegui, consegui, né? É, foi Conseguiu, né? Esse modo é muito roubado É, gostei Se fosse pra falar Eu venci ou eu perdi? Não, você perdeu o brindão Ele venceu Porque ele derrotou a gente um milhão de vezes Ele venceu É porque tipo assim Meu objetivo era ter zerado o Minecraft Mas eu não consegui, mano Não tem como Era impossível Tá ligado? Então eu não consegui Ah, então foi vitória Foi vitória É, então Como meus amigos estão dizendo Vitória foi minha E aí, o que vocês acham, galera? Quem foi que venceu Esse speedrunner aqui, ó? Lembrando Se esse vídeo pegar mil likes Eu já trago outro speedrunner Já comentar outro título aí Que é muito importante, fechou? Até mais Tchau 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 Tchau